É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença tão marcante eu até vejo A sua glória inundando esse lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não passeiam antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda a igreja não faltasse nenhum membro E que trouxessem outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Não passeiam antes de falar Como tu és maravilhoso Tua presença invadiu esse lugar Cada minuto desse culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas que rolam em cada rosto São para ti como um sinal de gratidão Fica Jesus mais um pouquinho Não passeiam antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar Que bom que foi Jesus achar seu endereço Melhor ainda porque tu nos atendeu Fica a vontade Fica a vontade É bem-vindo em nosso meio Não só a casa Mas aqui tudo é teu Fica Jesus mais um pouquinho Não passeiam antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não passeiam antes de falar Fica Jesus mais um pouquinho Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou esse lugar Sentirem antes de falar Lágrimas ac rápidas Tchau, tchau.